E aí pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui é RBB vídeo aí pra vocês Mostrando mais um vídeo aí E umas coisas legais que a gente vem fazendo aqui Pra você amarrar suas ferragens aí Pra você amarrar suas ferragens pra deixar ela bem uniforme Aqui eu tive uma ideia Fiz uma bitola aqui, tá vendo? Essa bitola é de 20cm O tamanho dela total aqui dá 30cm Mas a abertura aqui dá 20cm Pra que? Pra que sua ferragem fique bem amarrada aqui Nos seus estipos aqui E também fiz uma peça aqui legal Pra na hora de você amarrar Nos seus arames 18 da sua ferragem Você usa essa ferramenta aqui Vou mostrar pra vocês aqui agora A utilidade legal que tem essa bitola aqui Tá vendo aqui? Eu vendo com essa bitola aqui, ó Encaixa ela aqui, ó Ela já deu daqui pra aqui 20cm No caso, sua ferragem ela vai ficar Toda uniformizada Você usando uma bitola Tá vendo? Essa bitola aqui é a que vai ajudar muito aí Pra você daí quando for amarrar a sua ferragem E deixar ela toda certinha E essa outra ferramenta aqui Você vem aqui com esse arame 18 aqui, ó Você vem com esse arame 18 Passa ele aqui, tá vendo? Aí vem com ele aqui, ó Dá o nó de macaco Um pouco lá do nó de macaco Tá vendo aí? Depois que você der o nó de macaco Você vem com ela aqui, ó Faz isso, ó Gira Tá vendo? Gira aqui, ó Pronto, sua ferragem já tá amarrada Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Essa é uma ferramenta muito boa pra você usar aí Sem precisar de passar a ferragem Com aquele alicate de troqueiro Tá vendo aí, pessoal? Essa ferramenta aqui, ela ajuda demais também, ó Aí, você vem aqui e dá o gira Só que você vai ferrado aqui, ó Já tá amarrada com essa ferramenta aqui, tá vendo? Vem aqui na outra, ó Depois que você colocou o seu arame 18, gira Tá vendo? Depois que você virou aqui Sua ferramenta, tá ligado? Mostrando pra vocês aqui Duas ferramentas muito boas Uma é a bitola De 20 centímetros E a outra é essa chavezinha aqui Pra você amarrar o seu arame 18 aqui Na hora que você contar os seus estilos Nas suas ferragas Mas essa aqui é a minha ferragem Essa ferragem aqui Ela tem 3,42 metros Tá certo? Então você pode amarrar com 4 Pode amarrar com 6 O tamanho do seu cliente pedir O cliente pediu aqui uma bitola de 20 centímetros Tá ok, pessoal? Essa ferramenta é muito boa pra vocês aí Tá ok? Até o próximo vídeo aí Não esqueça aqui RVV vídeo aí pra vocês